Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de química que fala sobre densidade. Esse é um exercício básico para o pessoal que está começando a aprender densidade, está começando a utilizar a sua fórmula, tá bom? Se um corpo tem a massa de 20 gramas e um volume de 5 centímetros cúbicos, quanto vale sua densidade? Então olha só, a primeira coisa para resolver um exercício desse tipo é saber a fórmula da densidade, né? Densidade é igual a massa sobre o volume. O exercício falou das unidades de medida indiretamente. Embora ele não tenha dito, ah, isso é uma unidade de medida, a gente sabe que unidade de medida de massa é grama, quilograma, tonelada, dentre outras. Em volume a gente tem ml, centímetros cúbicos, que na verdade é a mesma coisa, a gente tem litros, tá? A gente tem diversas outras unidades de volume também. No exercício ele utiliza como unidade de medida para massa o grama, então a gente vai colocar aqui, ó, grama, tudo bem? A unidade de medida do volume, ela é os centímetros cúbicos, né? Centímetros cúbicos. E aí a gente tem que saber qual é a unidade de medida que a gente vai ter da densidade. A unidade de medida da densidade vai ser o grama por centímetros cúbicos. Afinal, aqui nós temos uma equação matemática, não é? Numa equação nós temos uma igualdade. Se de um lado a gente tem grama sobre centímetros cúbicos, do outro lado a gente também vai ter gramas por centímetros cúbicos, tá bom? Então essa é a unidade de medida da densidade. Agora vamos lá. Esse exercício ele foi bem simples, porque se você substituir na fórmula, você vai ter o seguinte. Você não sabe a densidade, né? Então você vai colocar densidade, apenas o desenho aqui, é igual a massa de 20 gramas. Então você coloca 20 gramas, dividido por um volume de 5 centímetros cúbicos. Então 5 centímetros cúbicos. Logo, aqui é só fazer a divisão, 20 dividido por 5, né? A gente vai fazer aqui no cantinho, rapidão, 20 dividido por 5. 5 vezes 4 é igual a 20, né? Então a gente coloca aqui, 20 menos 20 vai ser zero. E aí a gente descobriu o resultado, que é 4. Então a densidade que a gente encontrou é igual a 4. E essas unidades, o grama está dividindo pelo centímetro cúbico. Elas são unidades diferentes. Observe que quando você divide 20 por 5, aqui o 20 pelo 5 deu 4. Quando você dividir o grama pelos centímetros cúbicos, vai ficar gramas sobre centímetros cúbicos. Do jeito que está. Pode ficar dessa forma, grama dividido por centímetros cúbicos. Você pode colocar dessa forma, grama barra centímetros cúbicos, tá? Que é a mesma coisa. Agora, imagine você... Vamos dar um outro exemplo, tá? Então, ó, isso aqui é a letra B. B de bola, 4 gramas por centímetros cúbicos. Se você tivesse algum tipo de divisão, aonde em cima você tinha lá, sei lá, 2 gramas vezes, sei lá, quilograma. E embaixo você tem 1 grama, tá? O que que acontece? Você tem que fazer essa divisão, sei lá, pra dar densidade também, sei lá. Não, 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 a densidade vai ficar meio puxada. Vou colocar pra descobrir o valor de x. x é igual a 2 dividido por 1 dá quanto? Dá 2. Agora, em cima e embaixo, vocês notam que você tem o grama. Não é a mesma unidade? Então, você corta grama com grama. E aí, vai sobrar só o quilograma, tá bom? Então, o quilograma você vai passar ele lá pra baixo. Mas o grama não. O grama foi cortado porque você tinha em cima e embaixo na divisão, beleza? Então, tem que prestar atenção em algumas dessas coisinhas que tem de matemática, tá? Até pras unidades de medida darem certinho. Então, é isso daí, pessoal. Espero ter ajudado você na resolução desse exercício. É básico, mas é pro pessoal que tá começando, tá bom? Então, forte abraço e até a próxima. Se você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo, então envie um atos para o número que está na descrição desse vídeo. Então, vamos lá.